Fala rapaziada, beleza? Tô com mais um vídeo aqui no canal, galera E hoje, galera, eu vou fazer uma gameplay de um jogo muito da hora que eu descobri, galera Eu tava aí vendo os vídeos do YouTube, galera Eu descobri um jogo muito legal, galera O nome dele é Tom Tom e esse W aí Tom W Tô usando, galera Ó, mano, esse jogo aqui dessa menininha aqui, galera, ó E, mano, hoje eu vou jogar, galera Mano, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, mano Que eu quero bater 5 mil visualizações rapidinho, galera Sabe por quê? Mano, compartilha esse vídeo aí, beleza, mano? Bora bater 5 mil, galera, ó Ó, galera, aqui é o meu canal, beleza? E aqui eu tenho acesso a tudo que eu tenho no meu canal Meus inscritos Não, eu tenho acesso a quantos inscritos eu tenho Quantos likes, quantos dislikes Quantas visualizações, quantos comentários Cara, eu tenho tudo, galera E quando eu bater 5 mil visualizações Mano, pessoal, meu pai, ele vai me dar um PC Mano, eu tô com 4.157 mil visualizações no meu canal todo Então, no meu canal todo, eu tenho muito de visualizações, mano E quando eu bater 5 mil, meu pai, ele vai me dar um PC Aí eu vou fazer live na NemoTV Vou jogar Free Fire, vou gravar vídeo de Free Fire aqui Eu só não gravo vídeo de Free Fire porque o meu celular trava demais, mano Mas quando eu já ganhar o PC, aí eu vou fazer vídeo, mano Ó, mano, eu tenho 77 inscritos 33 vídeos 108 comentários E aqui, ó, mano, visualizações em tempo real Opa Eu tenho 4.157, galera Ó, like No meu canal todo Em todos os meus vídeos E 33 likes Eu consegui 546 likes E 14 dislikes Quem não gostou Beleza? Então, galera Mas a maioria gostou, galera Então, mano Quando aqui tiver 5 mil Visualizações em tempo real, mano Galera Quando tiver 5 mil, mano Meu pai, ele vai me dar um PC, mano Então, compartilha esse vídeo aí, galera Pega o vídeo se você mais gostou, mano Compartilha esse vídeo aí, beleza? Pra me ajudar a fazer Pra me dar logo esse PC, galera E pra mim também Ah, eu vou fazer um vídeo mostrando meu PC Pra mostrar que é de real mesmo Fazer um vídeo, mano Eu tenho que conseguir Antes desse mês, galera Porque aí Se eu não conseguir nesse mês Você só no próximo mês Então, tem que conseguir nesse mês ainda, galera Então, mano Agora, compartilha esse vídeo aí, mano Agora mesmo Para aí Agora, mano Para aí E compartilha E compartilha esse vídeo aí, beleza, galera? Tamo junto, mano Eu vou te agradecer muito Beleza? Ó, mano Bora começar aqui Beleza? Eu já loguei O meu Facebook aqui Porque eu tava gravando um vídeo Desse... Esse vídeo Tava gravando um vídeo Mas não deu certo E eu loguei no vídeo, entendeu? Mas eu só loguei Eu nem joguei Vocês vão ver Que eu sou no bom Galera Eu nem joguei ainda Beleza? Eu só loguei no... No meu Facebook Ó, tá entrando aqui Ó O que que é isso? É... Tá bom O tempo foi nada Bora ou não? Bora começar a aventura Puxa Sai daí É... É... Preservo Pronto Deixa eu deixar aqui Minha câmera Vamos apertar aqui Num guerreiro Nossa O que que é isso? Ah, tem homem e mulher Eu acho Ah, quero homem, né? Tá bom Vamos ver magro Ah, que os personagens Esse é o mago homem E esse é o mago mulher Tá Crérigo Opa, o mago eu disse É homem e a mulher Eu quero um homem Homem Isso daqui é... Ó Tem... Eu vou dizer um homem Será que tem diferença? Não, não deve ter diferença Oxi Olha aí Mó Qual é o melhor? Será? Esse? Ou esse? Ele pode ser esse? Ah, então dá pra escolher Hum 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 Não, o do fogo Hum Hum Que top Nossa E aqui é o do zelo Eu quero dar as pingadas aqui E o do fogo E o do fogo Vamos ver esse? Vamos ver esse Hum Nass Ó Será já tá desbloqueada? Vocês? Assassina Mano, ela já tá desbloqueada Ó, Minza Mano, que da hora Dá pra escolher, galera E o Asura Asura Nossa, eu gostei mais desse, galera Deixa aí no comentário Se você gostou mais desse ou do outro Invocador Só tem um Mestre Espírito Só tem esse, tá legal Chega da manhã Opa, aparece o meu negócio ali Da manhã já é da hora E do homem Ah, eu gostei da manhã já Tá bom, Senhor Celar, prazo Próximo Bora lá, galera Bora desse aqui Ah, eu tenho que escolher, então quero votar Porque eu quero escolher outro Ah, galera, eu posso escolher Eu só vou escolher Descendo um homem aqui Aqui, eu vou escolher o mago Próximo Aí sim O que é que é esse gato aqui? Ah, ali é o meu avatar Eu vou deixar esse cara aqui Ah, aqui pode pôr o cabelo no cara Esse daqui não vai da hora Da hora Pintura Brancão Brancão é da hora Aqui, ó O negócio Galera, muito top O olho O que é que é isso? Ah Da hora Digitar nome Não, eu quero pôr o nome Bora aqui pôr o nome Eu já vou pôr o celular Vai Tá bugado Bora pôr o Pedro Croncruir Mano, aparece o Strafe Não sei o que Strafe Drift, galera Que eu já fiz montão de live Ah, Tinei Free Fire, mano Não pode pôr Então bora sortear o nome aqui Pronto Mano, não pode ter nome igual, aparece Eu pus qualquer nome ali Bora lá Bora cá Mano, muito da hora Mano, dá pra você escolher Tem mago Tem botão de negócio da hora Eu escolhi o mago Que quase pingardona Bora lá Galera, eu não posso editar meus vídeos Porque eu estava no Kinei Master Mas aí O Kinei Master Nessa nova atualização Não tá Não tá dando Só dá pra mandar pro YouTube Vídeo em dois minutos O que eu vou fazer em dois minutos? Né? Aí eu vou ter que gravar um vídeo mesmo E postar pro YouTube Beleza? Mas aqui já dá pra cortar Vamos ver Galera Aqui tá um pouco demorado Mas quando entrar Galera Aí eu volto com vocês Falou Falou Peraí Entra logo Eita Não tá entrando Galera Tão demorado Entrou E agora eu vou lutar Com meu personagem Com meu personagem É o mago Com a pingardona De fogo Bora ver Aí ó Eita O que que é isso? Toquei pra pular Ué Tempo Solicione Tá Ah Tem que andar Beleza Que da hora Mano Mano Nível O que que é isso? Toma 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 Machada Toma Machada Matei Tem outro aqui Toma Machada Toma Machada Matei Matei Equipar agora Pronto Pronto Eita É cemitério De Como que eu vou passar? Estou Estou aqui Estou aqui As pulas Tá bom Sacola O que que é sacola? Ah tá É Negocinho Mano Como que eu pulo? Ali ó Mano Muito top Esse jogo Esse jogo Ela tem que vir Por aqui Tá Ganhei esse negócio Toma 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 Machada Toma Machada Minha vida Toma 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 Matei Agora Bora pra cá Deixa eu vou derrubar Ah sabia que ia derrubar Derrubei Galera Muito top Galera Epa Ficou escuro Bora pra aqui De novo Galera Agora Mano Eu vou deixar O resto Da gameplay Para o próximo vídeo Galera Então Se você gostou Desse jogo Mano Deixa o seu joinha Aí mano Mano Me ajuda aí É Mano Eu vou postar Mais vídeos Desse jogo Beleza E galera Eu vou Também É Eu vou Mano Me ajuda aí Mano A bater Cinco mil Visualização Mano Para ganhar Meu pc Beleza Me ajuda aí Galera Eu vou postar Mais vídeos Assim Beleza Eu vou Postar Continuação E é isso Galera Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Ok mano Quem quiser Quem quiser baixar Vou ver Vou ver Se eu põe Na descrição Do vídeo Beleza O jogo Então quem quiser Baixar Está aí Na descrição Do vídeo E se eu não Pôr Também Se não der Para pôr O nome é TOW Beleza Você ir lá No google Já tem mais de Um milhão De Um milhão De downloads Mas bora lá Galera Então mano Fica com Mano Vê mais vídeo Compartilha esse vídeo E tamo junto Pera aí Mano É nóis Tamo junto Deixa o like Se inscreva no canal Meta de 20 likes É nóis